E pior, minha alheia tá totalmente triste, porque eu quero evoluir e eu não encontro ninguém pra poder evoluir Quem sabe, peraí, tem umas pessoas aqui na frente que eu acho que podem me ajudar Ô tio, ô tio Fala aí garoto, o que que foi? Eu tô deixando, eu não entendi o crush Ok moça, o que? Eu queria evoluir, tio, para de mexer no celular, vai falar comigo Eu vou correr desse bebê maluco Ai meu Deus, ninguém me ajuda, acho que esse tio pode me ajudar, ô tio, você pode me ajudar a evoluir Ah galerinha, ninguém me ajudou a evoluir Ai vocês podiam deixar like pra uma bênção na vida do milaninha acontecer, o que que vocês acham? E quem sabe você consegue arrumar uma namoradinha ou namoradinha se você deixar like É sério, viu? Então deixa like, senão você vai ficar sozinho Ai, alguém poderia aparecer pra me ajudar Galera, vocês viram esse drama do bebê homem-aranha? Ele tava super triste por não conseguir uma namorada e por não ter nenhum amigo E agora parece que a gente vai fazer um ciclo de vida do beijo do bebê homem-aranha A cada beijo que ele dá nas gatinhas aqui do GTA V, ele vai evoluir e se tornar uma versão mais super poderosa dele mesmo E isso vai ser irado Eu hoje vou estar controlando o Miles Morales e vou tentar auxiliar ele nessa etapa de conquista das meninas Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, deixem seu joinha e bora acompanhar essa aventura até o final Porque eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba Ai, ai Ah, vida cruel! Vida cruel! Ah! Vida cruel! Ah! Pai, tio, quem é você? Ah, e aí bebê homem-aranha? Eu sou o Miles Morales, o homem-aranha da Nike Eu tô vendo o seu Jordan falsificado porque não tem sushi Ah, olha só, meu Jordan não é falsificado, é uma versão alternativa da Shopee, tá tudo bem? Olha só, o bebê homem-aranha Eu fiquei sabendo que você estava chateado O que está acontecendo com você? Eu posso tentar te ajudar Eu estou muito chateado porque eu não tenho evolução Eu queria evoluir e ficar grandão que nem você Mas eu preciso de garotas pra eu beijar Ah, mas como assim? Onde já se viu isso? Você precisa de garotas pra eu poder evoluir? Isso, você está pegando na perna do homem de ferro, escutei barulho de lata Ah, eu estava bebendo vitamina C na minha garrafa térmica Sou o bebê homem-aranha, para me enger o saco Ah, pode que me chama de Sonic, não me chama daquele azulão Ei, meu Miles Morales, você pode me ajudar? Calma aí, estou derrotando esse vilão aqui Só porque ele é emo? Não, ele é um vilão Tá, olha só, bebê-aranha, eu posso te ajudar a encontrar as garotas mais apaixonadas por você E daí, a cada vez que você der nelas, você vai evoluindo no ciclo de vida E podemos começar pela bebê Gwen O que? A bebê Gwen? Exatamente, ela fica aqui no pier e eu vi que ela estava mais ou menos por aqui Deixa eu ver aqui Dá licença, mano Não! Ele estava tirando foto nossa, ainda bem que você fez isso Sim, eu odeio paparazzis Olha, 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 olha Ela está ali na frente, bebê Deixa eu ver Ai, meu Deus, ela é branquinha, que bonitinha Sim, ela está logo ali, você tem que chegar com atitude nela e falar E aí, gatinha, te achei muito bonita e eu queria te dar um beijo E vamos ver o que ela vai falar Tá, botei na interação, quer ver, ó Oi, gatinha, acabei de passar aqui pela praia E eu vi que você tem uma roupa bem bonita e isso me chamou a atenção É, só que essa roupa branca está parecendo um fantasma, ou não? Ai, ai Mas obrigada por ter lancheado a minha roupa, o meu novo traje de Gwen's Case Para salvar a cidade E aí, bebê aranha, você está um gatinho com esse traje vermelho? Ai, obrigada Eu joguei logo no desafio, falando que parecia um fantasma Ei, você pode me dar um beijo, porque eu estou bem choqueiro Ah, deixa eu pensar Mas você quer namorar comigo? Com certeza, meu bebêzinho Você jura que não vai me abandonar? E aí é muita coisa para o pai jurar Eu vou te dar uma aliança, você me mostra para os seus pais Não Eu não quero, eu só quero um lanche, tia Só porque eu sou magra Ai, tá bom Olha só Vou te dar um beijinho, vem cá Uou, olha isso Tá mastigando, não é? Uou, o que eles estão fazendo? Parece que eles estão tendo um super hiper mega beijo Uou, ele evoluiu Galera, olha essa super evolução O Homem-Aranha virou o grandão Fala, Homem-Aranha Ai, Mário Moraes, espera aí, Mário Moraes Um segundo Ai, caramba, ele evoluiu Uou Galera Muito legal, Homem-Aranha Eu estou com voz ainda, né, cara? Tá sim, evolui a voz aí também Deixa eu te dar um soco aqui 3, 2, 1 E toma na corda vocal Toma na corda vocal Toma Ai, ô, 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 ô Calma, 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 calma Agora eu evolui minha voz para a ré gripada Ué, mas a tua voz ainda está aguda, olha Seu lesado Tá, tá aguda Mas eu já tirei meu negócio aqui, irmão Ai, que doideira Tudo bem Então vamos indo, Homem-Aranha Agora nós devemos ir para a sua próxima gatinha Para você beijar Que no caso é a Gwen Sem Sem a máscara A Gwen, meu Deus do céu Ela é muito gata Ela é loira É a loira É a loira Ah, eu gosto de morenas, cara Ah, achei que você gostava de loiras Você é apaixonado pela Gwen Ah, é verdade Ah, eu estou enganado Confundi com a Mary Jane Chega aqui A Mary Jane não é morena A Mary Jane é ruiva Você é É que eu tenho biopia Ei, por que você tem um Corsa, cara? Ah, é o meu carro, eu sou o Myris Morales Você queria o quê? Não sou o Tony Stark, não, é? Ah, entendi Esse corte tem um somzão atrás ali Dois batedores, hein? Sim, sim, dá para ouvir um vídeo do Scorpion Gamer muito bem Sim, bota a música Credo, cara Que música é essa? Gostei, ô Myris Morales Não! Ô, cara, cadê a Gwen Stacy agora? Você vai ficar... Meu Deus, esse corte caiu muito, muito para virar É, não dá para virar Virou dois, mano É, ele se multiplica porque eu sou do multiverso E tem um monte de treta Mas eu estou chegando aqui na Gwen já Ela mora por aqui, ó Aqui, cadê? Ah! Você jogou esse, otário Cadê? Cadê? Ah, ela está ali, ela está aqui, está aqui, ó Deixa eu ir com o tempo Ah, ela está bem aqui, ó Te esperando, ó Tá, deixa eu ir de tempo Nossa senhora, ela está esperando o Homem-Aranha Olha a Gwen aqui, ó Ó, eu vou perguntar uma coisa Como que é o nome de você? Miles Morales Como que eu consigo? Qual que é o ponto? Como que o Homem-Aranha consegue soltar a teia no deserto? No deserto? Não sei, velho Bom, não tem prédio lá, ué? É, não tem prédio, né, mano? Então é uma coisa difícil Oi, Gwen Ai, acho que essa aí é a muda Não fala, não Ai, desculpa É que eu estou um pouco gripado É Gwen, você pode me dar um beijinho Para eu poder evoluir, meu amor? Vai beijar, vai beijar Eu tenho certeza que vai beijar Vamos ver se ela vai me beijar Ai, eu te amo Me beije O Homem-Aranha parou de deixar Ela muda Ai, ele se beijou Não vai evoluir Uou Olha essa super incrível evolução Uou Você vai ver Diamante, né, irmão? Diamante Agora eu sou o blindão Agora todos me respeitam, Miles Morales Que incrível Homem-Aranha Parabéns, cara Agora você evoluiu novamente Agora você vai beijar a última versão da Gwen E vai se transformar no Homem-Aranha Deus Caraca, o Homem-Aranha Deus vai vir Vai vir Então bora pra ele já Bora Bora lá Já pegar o Corsa aqui Que ainda tá funcionando ainda o Corsa Tá funcionando? Tá, ó Corsa do Chapax, mano Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, minha doida É, tá chegando já É pertinho aqui o seu Aranha É Vamos ver mesmo Tá chegando É que eu sou o Homem-Aranha Elas amam, me amam, né Tão fáceis, né, demais, né, cara? Aham Aqui é o Homem-Aranha, né Fama É a fama e o dinheiro, né, mano? É Olha, ela vive aqui, ó Olha ela ali, ó Essa aí é a Gwen Deus, ó A preta, ó Nossa, que sensacional É a Gwen Morales Ela é a Gwen Deus Ela vira Jesus Deixa eu beijar ela Vai, beija, beija, beija 3, 2, 1 e... Galera, tá beijando Tá beijando Você tem apatia, só pode ser Galera, ela é tão evoluída Que ela não beija com a boca Ela beija com a mente, pessoal Olha que loucura agora É a evolução do Homem-Aranha Caraca, cara Virou o Homem-Aranha a Deus agora Poder de areia Que incrível, Homem-Aranha Você virou o Deus Toma Volta Homem-Aranha passeando com a sua namorada Em mais um dia tranquilo Na cidade de Townsville Quando... Uou Olha ali atrás, galera O Duende Verde Eu vou sequestrar Uou O Duende Verde quer sequestrar quem? Ai, caraca Corre, aranha Essa peste... Caraca, ele quer sequestrar logo a minha namorada Não, a namorada não, mano Qualquer coisa menos ela Ai, caraca Corre Mas ainda bem que ele tá de moto, né O Homem-Aranha tem de moto E o Duende Verde tem só um caminhão super lento Nossa, ele tá saindo levando tudo Olha o caminhão dele Nossa Se ele bater no Homem-Aranha O Homem-Aranha tá ferrado Nossa Eita, pela Já sei, já sei Vou levar ele aí pra esse posto de gasolina Porque se ele tiver que abastecer Ele vai perder todo o dinheiro que ele tem Porque a gasolina tá cara Era pra Videl Ai, caraca Nem entra aqui, né Seu infeliz Ai, caramba Entra assim Corre, garota Ai, ai Ai Não Não sequestra a Gwen Volta Não, amor Eu vou te pegar, Duende Verde Não Cuidado Toma, garota Toma Não, a Gwen não Você vai tomar um chá de sumiço Galera, o Homem-Aranha tá batalhando contra o Duende Mas parece que ele colocou alguma coisa nela E vai fazer ela desaparecer E vai sequestrar a própria namorada do Homem-Aranha Toma Não Ah, sumiu Apareceu diretamente no meu cubinho Droga, droga, droga E agora a moto do Homem-Aranha tá quebrada Ele não tem como ir atrás do caminhão do Duende Duende Seu maldito Ai, caramba Doce o Homem-Aranha foi atropelado Não pode ser, galera Vida de super-herói é muito difícil Vocês não tão vendo aqui, pessoal Vai deixando o seu joinha pro nosso amigo Homem-Aranha Não perder aí a sua namorada Porque o vídeo de hoje vai ser um estilo de vídeo que vocês adoram E que faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal Que é o ciclo de vida do beijo O que que significa isso? Significa que a cada beijo que o Homem-Aranha der na sua namorada Ela vai evoluir pra um nível muito mais poderoso E vai ficar cada vez mais forte Mas pra isso o Homem-Aranha vai ter que ir atrás da poção do beijo mágico Pra deixar o beijo dele encantado Então com isso a gente vai conseguir ir atrás da Mulher-Aranha E depois derrotar o Duende Verde pra se vingar desse maldito Ai, amor Cadê o Homem-Aranha? Eu vou cair nesse tricurador Homem-Aranha Ah, cala a boca, sua merda Eu quero saber que você vai triturar E eu vou comer carne molida de guia O Homem-Aranha nunca vai te salvar Agora eu vou conter o rabo de porco Pra misturar com sua carne Bizarro O Pato tá trabalhando no Burger Shot Que é tipo o McDonald's aqui do jogo E agora ele chama o Homem-Aranha pra vir aqui Porque ele tem uma missão pro Homem-Aranha Pra poder pegar o antídoto Pra deixar o beijo mágico, né? Ô, seu Pato Fala pra mim Qual é a boa, mano? Ah! Eu tô com problema, Homem-Aranha O presidente Donald Trump Ex-presidente vai vir aqui E eu preciso preparar o melhor Burger Shot pra ele Caraca O Donald Trump, velho Ele vai querer tomar cloroquina Ou sei lá Alguma coisa na veia Tipo água sanitária Não, ele vai querer Três hambúrgueres Do Boi Nelore E eu preciso que você consiga isso pra mim Ah, tá Eu vou tentar achar esses três hambúrgueres aqui dentro do Burger Shot Em um minuto Ai, deixa eu pegar aqui Um minuto, corre! Aqui tem o primeiro Peguei, peguei, peguei Primeiro aqui Ótimo Agora pro próximo Vai, vai, vai Ai, cadê, cadê, cadê? Não, eu não sei onde é que tá Não sei onde é que tá, velho Ai, que frenético É, galera Não é muito fácil encontrar hambúrgueres dentro de um Um fast food Olha, aqui, aqui, aqui Mais um Mais um Segundo, segundo Peguei, peguei, peguei Legal, legal Agora eu só preciso do terceiro Tá, cadê o terceiro agora? Será que tá lá na cozinha? Vamos na cozinha ver Aqui, aqui Cozinha, cozinha, cozinha Cadê, cadê? Não, não tem nada na cozinha Só tem os hambúrgueres na metade Procura, merda Vai acabar o tempo Não vai acabar o tempo não, seu pato Calma, eu vou conseguir Aqui, 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 aqui Yeah, peguei Yeah Uou, galera Conseguiu One of the best Os três hambúrgueres Agora é só pedir a poção do beijo mágico Pro pato Ah, e aí Pato Me dá aqui a poção Yes, você conseguiu Uh, uh Parabéns, Homem-Aranha Olha aqui Eu Sou muito grato por você Que agora eu vou conseguir Ganhar um emprego na cidade Na prefeitura Agora pega aí Muito obrigado Ah, peguei o antídoto Legal Tá aparecendo na minha tela também Agora Galera Basta agora o Homem-Aranha Ejetar isso nele mesmo E parece que ele já tá fazendo isso Com a sua arma Ele vai atirar Ele vai atirar Eita Uou Tá Parece que o beijo dele já tá mágico Agora é só ele beijar a sua namorada Que ela vai se transformar Nas próximas evoluções Mas O pior tá por vir Porque ele vai ter que derrotar o doente Bizarro O Homem-Aranha acabou de chegar aqui Na base do doente verde Ele já tá ali na porta Ele deve estar esperando algum iFood Tá Ó Olha aqui Acabei de fazer uma aposta No Glaze Glaze Esse site de apostas Muito maravilhoso Vamos ver se eu ganho daqui a pouco Ah Aquela garota tá lá dentro É melhor eu entrar Um minuto Pausa técnica Esse vídeo não está sendo patrocinado Tá tudo bem, YouTube? Agora Vamos ver se o Homem-Aranha Vai conseguir investigá-lo Porque ele tá no Seu esconderijo secreto Que é esse assunto Olha só Ah, ele tá logo ali Eu Eu lembrei Peraí Um telefonema Ah, me mandaram uma mensagem Que o Donald Ah, recebi aqui a mensagem Que o Donald Trump Está na cidade Ah Eu posso comer aquela carne vermelha Depois Mas antes eu vou acabar Com a mulher do Homem-Aranha Ele não vai acabar Com a mulher do Homem-Aranha Nada Porque agora o beijo do Homem-Aranha Tá mágico, velho Ha, ha, ha E esse desgranhento Não vai conseguir acabar Com a vida dela Porque o Homem-Aranha Vai beijá-la E ela vai ficar muito poderosa Ha, ha, ha Quer saber? Eu vou acelerar os meus passos Porque senão aquela garota vai fugir É verdade É melhor a gente correr Tá aqui Ah Vai Homem-Aranha Ah, ele caiu Ele caiu Se esconde o Homem-Aranha Se esconde o Homem-Aranha Opa Que parouro foi esse? Eu acho que não é nada Não, 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 não Nossa senhora Quase que ele olha O Homem-Aranha Legal, galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tá Eu tô doido pra terminar esse vídeo Logo pra assistir o vídeo Do meu brother Garota Olha aqui, ó Comemoração Yes Agora chegou a hora De você queimar No inferno Quer saber? Minha mãe sempre fala pra eu Não falar essa palavra Dentro de casa Liga as suas últimas palavras Toma essa Please Quem tá comemorando agora, infeliz? Aí, duende Seu otário Vence Eu consegui Agora eu vou liberar A minha namorada E vou logo dar um beijo Nela em cima desse triturador Calma aí Como é que eu vou subir Nesse triturador, minha linda Tem como você descer daí não, minha vida Desce daí com a minha teia aqui, ó Pss, 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 pss Hã? Pra onde é que ela foi? Ah, galera Ela desceu Legal Agora o Homem-Aranha vai dar um beijo mágico nela E bora ver se vai dar certo esse beijo Caraca Galera, olha só Ela se transformou na Mulher-Aranha No estilo do Homem-Aranha também Cuidado pra não cair, amor Nossa Como é que você fez isso com o seu beijo, hein? Eu também O Antídoto e uma Poção de Encantamento do Pato Em que meu beijo fica mágico Inclusive dá pra eu te beijar de novo Pra você ficar ainda mais legal Então bora lá pra fora, minha princesa Caraca, pessoal Agora que a parada toda já tá tudo tranquila Eu tô muito curioso pra descobrir como que vai ser a última evolução Da namorada do Homem-Aranha Ela deve ficar super poderosa e bizarra, né, pessoal? Isso vai ser muito legal Então, galera Se vocês estão gostando do vídeo aqui no canal Brick Games Já vai se inscrevendo e lembre-se Tem três vídeos super divertidos todos os dias Pra nós se divertir Eita, preula Calma lá, mulher Tá, vamos lá Eu tô doido pra dar outro beijo nela Pra o Homem-Aranha ver como que vai ser a próxima evolução Então em 3, 2, 1 E... Uou, olha como ela ficou Ha-ha Legal Você ficou incrível Ai, ai, eu sou o Homem-Aranha 2099 Eu tenho que investigar esse crime que aconteceu aqui Nessa cidade onde o Super Sonic morreu Ah, algum suspeito deve estar nessa cachoeira E eu devo investigar Agora mesmo Ah, e tomara que não tenha sido o seu primo O Sonic Hã, eu estou ouvindo Hã, eu estou ouvindo Hã, o veado Ah Ah, eu gosto de caçar Toma Legal Agora que eu caçei aquele veado Eu vou poder me alimentar à noite E investigar esse crime nessa cidade Ha-ha Hum, jantar Ha-ha Odeio o veganismo Legal Agora eu vou subir no topo dessa montanha Pra fazer um salto épico nessa cachoeira Porque só assim Eu vou entender O verdadeiro sentido da vida E o verdadeiro sentido Desse crime que alguém cometeu Nossa, que cinema tão lindo Eu me sinto o rei do mundo Ha-ha Agora eu tenho que tomar coragem pra pular Galera, olha só que loucura Parece que no vídeo de hoje Nós somos o Homem-Aranha 2099 O que eu tô sentindo É que vai rolar uma Ciclo de vida reverso Ou seja, uma desevolução Ele é o Homem-Aranha 2099 E ele vai acabar depois Ficando cada vez mais bostinha Aqui no GTA V Então vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Porque tem três vídeos todos os dias E confere os meus amigos da Gasta Gang Que o link do canal dele está aí na descrição Então, bora ver o que o Aranha 2099 vai ver Eu acho que ele vai acabar encontrando o Sonic E o Sonic vai jogar um raio nele E esse raio vai amaldiçoar a vida do Homem-Aranha 2099 E vai fazer o ciclo de vida reverso dele Então, bora ver isso daí Ah, legal Vou dar um mergulhão Uou, feliz ano novo Ah Ai Eu não sei nadar Alguém me ajuda Ah Olha Tem uma gruta aqui Hum Suspeito Tá Eu tenho que entender Quem matou aquele Super Sonic Que está ali na esquina Ah Sonic Sonic Tá bebendo água da cachoeira só Volta que eu tenho que cansar ele Eu sou o Ouriço Estou fazendo barulhos de Ouriço Tentando investigar Pra saber quem matou o meu irmão Ah Eu entendi Eu achei que tinha sido você Ah Não fui eu Nada Eu quero encontrar quem matou o meu irmão E vou fazer esse cafajeste Pagar de uma vez por todas Espera aí O que você está fazendo perto dessas redondezas Numa área de crime Eu Apareci aqui do nada Eu estava lá em 2099 No meu universo Quando do nada apareceu um portal na minha frente E me trouxe até aqui Pelo Aranhaverso Entendeu? Deve ser aquele gordinho que fez um portal e você apareceu aqui Sabe o que eu acho Sonic? O que? Que várias versões de Homem-Aranha apareceram nessa dimensão E eles podem ser muito perigosos E talvez E algum deve ter matado o Super Sonic Exatamente Então Mas pra isso Eu Eu Ai caramba O que isso está acontecendo? Eu estou na dimensão errada Então as minhas moléculas não estão acostumadas com esse Esse ar daqui Ah Eu entendi Cara A gente tem que dar um jeito de encontrar o Homem-Aranha do mal Que fez aquilo com o meu irmão É verdade Mas o problema é que a cada vez que A cada hora que se passa aqui Eu vou me transformando no Homem-Aranha da sua realidade E eu vou ficando cada vez mais bostinha Eu já sei o que eu posso fazer Uma chuva de realidade em você Porque você está vivendo no mundo das luas 3, 2, 1 e... Ah 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 Homem-Aranha normal Meu melhor amigo Olha pra mim Eu sou o Homem-Aranha mais fracassado Não Eu era tão incrível antes Ah Toma aí Sonic Calma Tem alguma coisa rosa ali na rua Ah Vem ver Ah É a bebê Sonic Ah a minha sobrinha É a minha bebê Sonic É a minha bebê Sonic É a minha sobrinha Ah Droga 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 Tá Nós vamos ter que ir atrás dos Homens-Aranhas do Mal E tentar derrotá-los com os nossos superpoderes Aracnídeos e Sonic Náuticos Sim Eles acabaram com a bebê Sonic E acabaram com o meu irmão O bebê O Sonic.exe Pronto 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 Desenrolei um carro Obrigado Obrigado Tia May Prontinho Peguei o carro da Tia May E agora nós vamos poder ir atrás dos nossos inimigos supremos Tipo o Doutor Octopus que vai aparecer lá na praça Então vamos indo E daí A cada inimigo que eu Ai caramba Eu tô bugado Você tá tendo a dirigir ou não? Eu sei dirigir Mas as minhas moléculas não estão atiçadas Não estão acostumadas com essa atmosfera daqui Cara Ah E eu fico atiçado quando vejo garotas Ai Entendi Sonic Tá tudo bem Vamos pro centro da cidade ver o que vai rolar É Eu acho que não vai rolar nada de legal nisso aqui Ah Estamos chegando Estamos chegando Claro Cara Mas ó Você vai ter que investigar na praça onde ele está Pula Ah Peguei o freio Nossa senhora Que porrada Legal Tá Sonic Fica no carro que é melhor você ficar na escolta Enquanto isso eu vou procurar o Doutor Octopus Ei Otto Eu vou te pegar agora seu fracassado Eu estou aqui em cima do Essa bosta aqui desse Ah O que é isso? Ah é um É um poste Ah Yes Eu amo postes Ai droga Tá Agora cadê O Doutor Octopus Ah já sei Olha aquele ali Ah Ah Deve ser esse cara Olha aí Olha aí Eu resolvi descer do carro pra te ajudar a encontrar ele Sonic Sonic cadê você? Tô aqui na No Burger Shot Ah O Doutor Octopus está aqui O que? Acabando com tudo Mas Sonic Era pra pelo menos você ter me avisado Cadê você Sonic? Ah Ele é aqui no Burger Shot Aqui no Burger Shot É o Five Guys Aí o Toma Otto Ah Acaba com ele Ah Vou acabar com você Eu matei ele Yes Destruímos o Chip Nibidu Ai droga Olha o que eu me transformei Você virou um Homem-Aranha todo Ai que droga Eu virei um Homem-Aranha de bosta Ai eu odeio desevoluir Eu tenho que voltar logo pra minha dimensão Ô Sonic Eu já sei quem pode Eu já sei quem pode me levar de volta O que? O Venom Ele tem uma simbiose que é conectada por culméia A sua habilidade com todos os outros Então ele pode Aquele cara é nojento Ele pode me levar de volta pra casa Sonic Aquele cara é nojento e ele vive no esgoto Eu que não vou pra lá Ai eu vou ter que ir sozinho Droga Vai lá então Aquele Homem-Aranha fracassado está achando que ele está tendo uma congruência no espaço-tempo do multiverso Mas o que na verdade está tixando as moléculas dele são a minha arma de choque de realidade E eu quero acabar com ele de uma vez mais por todas Porque I am Venom Eu sou o Venom E quero acabar com aquele aranha Maldito Agora eu vou pro esgoto Ai beleza Estou chegando no esgoto Que é onde o Venom costuma estar E ele vai poder me ajudar Ai Que droga Legal Tá Agora eu tenho que procurar aqui Venom Olha Venom Venom É extremo Sou eu o Homem-Aranha Homem-Aranha Seu lixo Eu vou acabar com você de uma vez por todas Porque agora você está fraco Não, não Venom Ai Venom Não Eu vim aqui pra te pedir ajuda Venom Por favor Tenha um pouco mais de petuberância Petuberância nenhuma Eu quero acabar com você Homem-Aranha Não quer Por favor Venom Me ajude O Sonic falou que O Sonic estava me ajudando E daí eu tive uma ideia De pedir pra você me levar de volta Pra minha realidade Olha quem eu sou Eu sou o que? Não Eu estou o Sonic Não Eu fui enganado Eu sou o fracassado Eu estou o Sonic X E agora eu vou acabar com você O derrotado Já sei Se eu derrotar o Sonic X Eu vou acabar com a maldição multiversal E vou voltar pro meu mundo Toma aqui o Sonic X Tome O único golpe é capaz de matá-lo Com esse bastão de pês-bom Maldiçoado pela Ravenna Toma Não A bruxinha é minha ex E ela fez essa maldição pra mim Yes É Agora eu vou pro meu multiverso Seu otário Tchau Sonic Ai Ai Olha só Como que eu estou toda Pemposa Eu sou a doutora Pedro Ai doutora Pedro Ai eu estou doido É por causa que aquele Escroto Do nosso presida Não vou nem falar O cargo dele Que ele presida Ele está falando pra todos Não se vacinarem A galera tem que se vacinar Quer saber Chegou a hora de descansar Né Então Ai eu vou tomar aquela Chupa cigal Eu estou com uma ideia De vacinar a galera Pra que eles possam ser Bem dotados Na vida deles Então eu vou pegar a minha clipart Eu falo em inglês Essa é demais Aqui ó Clipart Vou colocar a vacina Deixa eu olhar ali É É A vacina Vou colocar a vacina Pra fazer meu ciclo de vida E o covid Ir pra Casa Casa do Bolsonaro Ai Eu vou voltar lá No meu plantão gigantesco Porque eu estou afim Do doctor crazy Ai O Paulo é muito engraçado Ai Paulo atrás Cadê você? Ai Paulo Ai meu Deus Me surgiu uma Double Uma Double Eu estou em Double Ai Eu estou confusa Eu não sei como Que eu vou aplicar a vacina Nessas pessoas Vou dar um girinho Pra lá Um girinho Pra cá Deixa eu pensar Pensa 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 Poc Já sei Plim Surgiu uma ideia Vou pedir a ajuda Do Homem Aranha E vou pedir a ajuda dele Pra aplicar a vacina Na galera Homem Aranha Eita Parece que esse trabalho Do Homem Aranha Vai ser um pouquinho Diferente Não Então Dona Jaqueline É porque Você sabe Você tem que parar de fumar Toda aquela questão Que você Pronto Toda aquela questão Que você tem No quesito da obesidade Entende? Ai Você é o que Agora do pobre Não 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 Que isso De forma alguma Dona Eu só tô tentando ajudar vocês Porque isso aí vai ferrar O pulão de vocês Entendeu? Isso aí faz super mal Pra saúde Deixa tudo preto E ferra com tudo Hã? Doutor? Oi O que esse marmanjo Tá querendo aqui Spider-Man Mona Marmanjo é nada Eu sou o doutor Poc Paulo O doutor Poc Pedro Olha só Dá licença Moças Sai da frente Que isso? Nojenta A pena lidar com uma Poc A pena Que isso? Meu Deus do céu Doutor Você tá muito agressivo A pena lidar com uma Poc Ai Agressivo nada Eles Não querem saber Ela 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 Pronome neutro Homem-Aranha Ai Droga Tá Olha só Ô senhor Poc Paulo Eu preciso da sua Pedro Eu preciso entender Poc Pedro Eu preciso entender O porquê que você vai ter uma moça E o que que você tá querendo fazer aqui comigo Cara Essa lambisdóia Já tava me enchendo o saco lá dentro do consultório Falando que eu deveria ser mais Cala a boca Leona Você não tem o direito de fazer isso com ela Ai me desculpa Mas eu achei porque eu era afeminado Eu poderia fazer tudo Lógico Lógico que não Lógico que não Ela tem o mesmo esquema que você Enfim Enfim Olha eu quero saber Eu quero saber o que que você quer Você já ouviu aquela masculinidade do Thiago York Para de bobeira cara Fala logo O que que você quer Cara Eu quero a sua ajuda Homem-Aranha Pra dar uma Aplicada Nas pessoas De uma vacina Uma vacina Mas que vacina A vacina Pra curar o O covid E Será que é o paramédico Eu fiquei com ele semana passada Pra aplicar nas pessoas E elas evoluírem E saírem desse tal Do covid Micron Ah Então me dá aqui a vacina Que eu vou aplicar ela E fazer um ciclo de vida Em três pessoas diferentes Me dá aqui doutor Isso Cara Deixa eu pegar aqui Minha briefcase Aqui ó Pega aí Aqui beleza Vou pegar aqui Prontinho Foi aqui doutor Obrigado Vou levar essas vacinas Vou aplicá-las Galera Essa aventura vai ser muito divertida Pelo que eu vi o doutor Puck e Pedro falando Bora ver Vou aplicar a vacina No meu filho Filho Papai Você tem que tomar a vacina Volte aqui Volte aqui Eu sou anti-vacina Vou jogar teia no seu pé Psss Ai meu Ai 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 É isso aí filho Agora toma aqui Que eu vou aplicar a vacina Em você Pronto Apliquei a vacina Filhão O que que você tá Você tá sentindo alguma coisa Filho Papai Meu Deus Eu vi um alien E eu quero te devorar Fuga 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 Eu tenho que fugir desse ar Que isso Sai daqui alien Ai droga O alien tá falando besteira Entrei com você Bate esse carro Não Vou te devorar Deixa eu sair Ai não Vou te espremer na parede Vagabundo Droga Volte aqui Desmaiei Meu amigo Homem na aranha Homem na aranha Alequina Aqui Bebê Você estava desmaiado No meio do lixo Ai o que que houve Eu matei minha cabeça Eu acho que mais cedo Eu acabei Amor Amor Vamos tomar um Vamos comer um Barguer Meu sentido Alé Tá pitando Já sei Eu tenho que aplicar a vacina Toma vacina Alequina Volte aqui Tenha no pé Tenha no pé Psss Boa Eu te derrubo no chão Agora eu vou te prender Com minha telha de novo Aqui Ai tua presinha Eu gosto de ficar presa Viu Pronto Agora eu vou aplicar a vacina Em 3 2 1 Vooou Opa Que isso A Alequina Virou um Opa Opa Garoto Eu virei um Opa E eu quero te destruir Aaaaa 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 Isso Ai Vou Minha aranha Foge Vai Teia Vai Teia Escala o prédio Minha aranha Psss 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 Nossa senhora Ninhb você desenvolveu esse mod incrível Ah Beleza Agora em cima desse prédio Ninguém vai aparecer Nem nadebug Nem ninguém Ai 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 Nossa senhora Esse Sonic Homem-aranha E ai meu amigo Eu vim aqui pra gente gravar pro nosso canal Sonic Naldas e Amigos da vizinhança Fala ai ô Sonic Então mano eu to gravando pro Brick Games agora Quem sabe mais tarde a gente não pega Mas qual que é Qual que é Qual que é a nossa Essa aventura de hoje Que você está com essa maleta no canal Brick Games Eu tenho que aplicar uma vacina em você Não 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 Vai amigo Vai Vou te derrubar e aplicar a vacina 3, 2, 1 Psss Psss Wow 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 Doutor Pac Pedro Ah Ai Garoto Você Eu sabia Era tudo um plano meu Boa Ai não acredito Doutor Você me enganou Ai Pera ai Ai Eu te enganei mesmo Sabe o que o doutor Pac Pedro queria O que Que vi ó Eu queria bem isso daqui Eu vou chegar bem perto Ai ai Que tristeza que eu to nesse quarto O meu papai Ele ta dormindo lá na sala E ele falou que eu não posso sair de casa Porque eu to de castigo Só porque eu devorei 30 cérebros ontem E eu só posso devorar no máximo 10 por dia Porque eu sou um bebezinho Mas eu gosto de olhos pulmões Procriais Eita brilha Bebê ta atiçado Ai ai Agora Eu vou tentar esca- Assim Psss 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 Pss Psss 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 Bebi Homem-Aranha, o que você tá fazendo aqui Bebi Homem-Aranha, você fugiu da sua casa? Ah, Homem-Aranha fugiu de casa, eu tô aqui no quarto da sua irmã e eu achei que ela ia estar aqui O que você quer com a minha irmã, seu vagabundo? Ah, não, 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 não! Tarado, seu tarado! Ah, vamos sair brincar ou não? Olha só, não pode gritar, o meu papai tá dormindo lá em casa! Que? Não pode gritar? Não, meu papai tá dormindo lá embaixo na sala e eu não posso sair do quarto que eu tô te castigo Ai meu Deus, então você vai pro banheiro, você pode ir pro banheiro Não pode sair de casa de jeito nenhum Ah, mas não dá nada, olha que você tá falando, é igual a pipoquinha Aqui ó, dá pra você fugir por aqui comigo Ah sim, é só você, aqui Mas se você fugir, como é que eu não posso fugir? Meu pai vai me matar sem que eu te escroquei Ah, tudo bem, você é filho de um vilão? Fala que é brabão, só que agora tá com medo do papaizinho Ah, seu fracassado, então eu vou sair também, dane-se Eu sou vida louca, cara Eu sou travesti Vida louca parte 3 Cara, eu tava assistindo o vídeo do escópio e fiquei na neura de conhecer ele Ah, você quer conhecer o escópio? E agora, eu não faço a menor ideia Eu fiquei sabendo que vai ser um ciclo de vida do beijo do bebê Venom O vídeo vai ser super incrível e a gente vai se divertir pra caramba E dar muita risada com o beijoqueiro do nosso bebê Venom Bora ficar no vídeo até o final pra ver isso daí Ai, ai, tá Bom, agora que eu... Fugir de casa Eu tava querendo encontrar uma gatinha pra dar algumas beijocas Porque... Ah, quer saber? Eu cansei... Eu cansei de ser esse fracassado com as galotas Eu não sei desenrolar, eu não sei chegar em ninguém E eu acho que eu vou pedir pra Ravena Bruxinha Pra ela me dar algumas dicas pra eu chegar em alguma menina Hum, a não ser que eu encontre a Ravena bebê E daí eu já posso beijá-la Isso vai ser incrível Vamos atrás da Ravena na caverna assombrada Ai! Já fui atropelado Vamos indo Tô precisando ir pra minha Clash Encontrar alguém pra eu dar um beijinho na bochecha Porque eu sou muito fora de época Só porque eu não dou beijinho na bochecha dos gatinhos Ai! Vou ter que encontrar um menininho pra eu dar um peixinho Será que eu encontro por aqui? Porque minha mãe é bem serendinha, hein? Ela dá peixe em vários galhotes Agora eu vou ter que encontrar um pra eu dar peixe Tô afim de um pretão, tipo assim, o Venom Será que tem um bebê Venom? Vou procurar Me percebe Ai! Ai! Tô no centro da cidade procurando alguma navinha chamada Ravena Ravena! Cadê você, minha linda? Ravena! Uhul! Atrás de você! Ai, Ravena! Como é que você tá, minha princesa? Você tá tão linda com esse cabão roxo! Eu vou ter uma seta! 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 É! Eu não tenho! Você é filho do Venom! Que isso, Ravena! Você quer sair comigo pra gente rachar a conta? Não! Eu estou mais pistola! Sabe o que que eu quero? O que que você quer? Eu quero te dar um beijinho no rosto! Ah! Mas eu sou bebê ele! Eu também sou bebê ele! Por isso que eu quero beijar você! Eu só quero lhe usar! Ah! Então, vem me dar um beijinho na bochecha! Vem que eu sou bebê! Eu não posso beijar na boca nenhuma! Ah! 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 Aqueles! Eu não acreditava que o seu beijo era tão potente! A gente evoluiu, minha princesa! E agora... Eu, Venom! E agora eu vou ser mamãe de Akai, meu nome! Ah! Sou muito poderoso! Ah! Nossa! Agora você ficou bem mais alto que eu! A minha cabeça bate bem certinho na tua barriga! Sim! Haha! Tá bom, mena! Agora eu vou atrás da Estela... Da Estela, não! Da... Arlequina! Eu não me ganhei, não! Não! Era só o pente rala! Ele tá preudo! O Venom é um cafajeste! Ah! A Arlequina! A Arlequina costuma estar nessa praça! Ela vai estar aqui! Ela está toda empolgadinha! Hahaha! Arlequina! Cadê você? Vamos investigar! Arlequina! Cadê você, meu docinho? Olha! A tiazinha bebendo chá ali! Será que ela é a mãe da Arlequina? Ai, Elisângela! Eu tô aqui bebendo esse Starbucks! Você tá vendo aquele cara pretão ali grandão? Ai! Eu tô vendo! Mas tô fumando meu cigarro! Ai! Eu achei de um pop! Vou desenrolar ele pra minha amiga da Arlequina! Ela adora um homem alto! Ai! Tá tudo bem! Eu vou ficar fumando meu cigarro! Ai! Cala boca! Você sabe só pra fumar essa merda! Elisângela! Ai! Deixa eu fumar aqui! E vai beber seu copo! Que música é essa? Quem tá tocando essa macharia? Ah! Arlequina! Arlequina! Poderosa! Meu bebê! Tô dançando aqui! E macho! Eu quero pegar! Eu vou te fazer! Oh! Matido! Eu sou espanhola! Que isso? Você é espanhola? Arlequina! Yes! Eu sou espanhola! E quero fazer um espanhol aqui! Toma! Lava! 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 Eu vou pegar na minha boca pra te beijar, Matido! Ah! Vai me beijar? Hum! Então vem cá! Eu tô precisando evoluir! Calma! Eu quero evoluir? Tu acha que me beijo? Me beijo! Pera cacetua! Oi! Pera cacetuto! Aqui ó! Abaixa aí! Não! Que isso? Uau! 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 Eu virei! O Venom Flash! Ai! Meu Deus do céu! Eu tô com uma vontade de poder evoluir! Por que eu fui passar maquiagem no meu Baby Cream, meu Ice Cream na minha cara e ficou todo borrado no meu Flash! Ai! Eu tenho que achar algum bebezinho! Quem sabe o bebê Homem-Alanha! Pra ele me dar um peixinho e eu evoluir! Mas será que ele vai me querer com essa cara toda borrada? Parece que nasceu uma xipinha e eu estourei e virou uma langa! Eu vou procurar aquele bebezinho! Pra ver se ele fez cocô na flora e ele quer me dar um peixinho no rosto! Rosto! Eu vou atrás dele! É galera! Que negócio doido né? Parece que no vídeo de hoje os bebês vão ter que evoluir dando beijinhos! Exatamente! O bebê Aranha vai ter que dar um beijinho na bochecha da bebê Arlequina para que ele possa evoluir para uma criança talvez e depois dar outro beijo para evoluir para um adulto Homem-Aranha! Super incrível! Então se você está curioso para saber como que vão ser essas evoluções assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai ter muita doideira e vai ser muito engraçado! Beleza! Agora bora para o vídeo! Bora curtir isso daí! Vambora! Eleco a bolsa da fente e carrega minha quadrada! Jantinho já me pende! Não arruma nada! Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! Hoje o meu amigo vai gravar com o meu rosto! Ai ai ai! Ai ai! Quanto você calça bebê? Ai! É na cabeça da Sandy! Caleta minha quadrada! Nada! Ela já me baixa! Não arruma nada! Nossa! Que fraldão que você tem hein! Tetequechenho! Gostou da minha fralda? Né? 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 Tô parecendo um culupilá! Mas não é culupilá, não é culupilá! Tô muito feia, sabia? Não fala assim de mim, né? Mas o meu irmão sempre fala que as menininhas da minha idade ficam sempre feias. Depois que eu não cresço, fica bonita. Você não viu minha grosseria? Por que você fez isso com o meu bebê favorito? Bebê, não pode fazer isso. Nós não jogamos do mal. Eu sou sim. Eu sou bebê a rainha aqui. Eu tô protegendo meu namoradinho. Eu sou bebê a minha rainha e eu só salvo pessoas. Eu vou salvar a vida dele. Não. Pronto. Não, mas não. Foge, foge, tio. Foge, tio. Foge, tio. Não, caramba. Eu sou uma vilã e eu... Ai, você vai ficar nessa briga comigo, é? Eu não posso sair e morrer. Isso é errado. Por que não? Não. O que é errado aí, ó? Ele vira calvão. Ai, meu Deus. Olha só, bebê. O que você quer de mim? Me encher no saco assim, desse jeito? Eu quero que você me dê um beijo na bochecha pra eu evoluir. Senão eu vou te queimar. Ah, eu também quero te dar um beijo na bochecha. Eu te achei bonita. Ah, então eu não preciso te queimar coisinha nenhuma. Vem aqui. Ah, caramba. Ah, caramba. Anequina, a gente virou criança. A gente virou adolescente jovem. Ah, tchau, tchau, tchau. Eu acho que a gente virou criança. Olha pra gente. Ah, criança, criança. Ai, eu adorei. Pera aí, agora a gente pode roubar uma moto dirigida. Nossa, olha. Mas na sua mão fica gigante. Ah, caramba. Olha pra mim. Olha aqui, sabe aqui, sabe aqui. Eu sou um adolescente e eu quero... Ah, pronto. Vamos dirigir. Vai, vai. Vai, Anequina. Não sei lá, não sei lá. Agora nós temos que dar um beijo no lugar secreto pra gente poder evoluir. E aí a gente vai virar adulto de uma vezada. Graças a Deus, porque eu não aguento ser adolescente retardada. Ai, a maioria é mesmo, né? Ah, você pulou, ele ergou, menino. Ai, vamos dar um beijo na estrada. Ninguém vai ver a gente aqui. Não, é daqui é um lugar pouco movimentado, né? É. Calma aí, rapaz. Vamos lá. Ah, eu levei meu primeiro toco. Ah, vou batizar aqui, ó. Vem. Agora eu passei na boca de lindana. Uou, nossa. Que isso? Olha. Olha, olha. Oi, Anequina. E aí? Oi, meu amor. Agora eu estou adulta. Essa Anequina tá incrível. Olha só, eu te achei com essa roupa muito legal. Sério mesmo, eu nunca tinha visto essa roupa. Ué, mas por que tem o símbolo do Batman atrás de você? Ai, por quê? Olha só a rebolada, gata. Olha na bolsa da Fendi que é uma nada. Ué, mas ela tá cagada ali. Ai, você tá cagada. Não, não. Não, imagina, que boa. Água sanitária. Ah, e água sanitária, eu tenho certeza. Ai, ai, vamos lá, então. Aqui, legal. Vamos dar uma volta de motoca com a Anequina. Anequina, olha só. Eu queria te levar para o encontro. Vamos meter o crime. Será que a gente consegue virar gigante agora? Gigante? Ah, eu acho que não, Anequina. Só a Mome consegue ficar gigante. Mas a gente já conseguiu dar duas evoluídas super incríveis. E agora eu quero ver se a gente consegue se tornar deusos. Nossa, isso seria demais. A gente poderia dominar a cidade. Beleza. Mas para a gente virar deus, a gente vai ser muito louco. A gente vai ter que dar um beijo super romântico de amor verdadeiro. Vamos lá, então, Anequina. Chegamos aqui no lugar. Vem, sai dessa moto. E vamos logo dar um beijo de amor verdadeiro. Vamos lá, então, Anequina. Vem. Beijo de amor verdadeiro. Eu virei Homem-Aranha Espírito. E agora nós temos super poderes. Nós conseguimos destruir tudo, meu docinho. Olha isso. Não, só não só. Isso foi incrível. Eu adoro ser super poderoso deus. Bum. Uou. É demais, meu amor. Vamos acabar com a cidade. Não. Eu sou o Homem-Aranha. Eu não vou acabar com a cidade. Eu vou salvar as pessoas. Do bem. Vai, amor. Destrói o carro da cerveja. A cerveja faz mal. O meu beijo é bom. Toma. Toma. Isso é incrível. Yes. Ai, ai.